Acorde de Lá menor, dedo 1 na segunda corda na primeira casa, dedo 3 na terceira corda da segunda casa e o dedo 2 aqui na quarta corda na segunda casa, ou seja, dedo 2 e dedo 3 ambos ficam dentro da mesma casa, sendo que em cordas diferentes. Tocamos a partir da quinta corda.